é meus filhos, bom dia, olha, meti o dedo na câmera rapaz, bora começar o vídeo, cês não tem noção da lapa da subida que é aqui véi, cês não tem ideia, dá uma olhada só nesse portão pra lá a diferença, mano, o bagulho é louco aqui viu fi, olha, vai tá num bairro que é quebrada mesmo agora viu, bora fazer um videão aqui na quebrada das kitnets você fala, ah, kitnets não dá certo, tem que ter o lugar X, W, Y, é nada meu fi, kitnets dá certo em qualquer lugar, ah, mas eu moro na quebrada, meu fi, tem nada a ver, olha aqui ó, olha lá o morrão, fi, aqui é assim ó, preciso até ver o Waze aqui, vou ter que parar de gravar que eu preciso ver o Waze, não é mole meu fi, não é mole, mas é isso aí ó, vambora gente, aqui embaixo é a Fernão Dias, a gente tá aqui perto do cemitério, ó, os heróis do cemitério do, como é que chama, ah, me fugiu o nome, do Pinheiro, dos Pinheiros, quem conhece a região tá ligada, fio, quando eu morava em São Paulo, a gente veio buscar muita moto roubada aqui em cima já viu, muita moto roubada, galera, trazia bastante moto pra cá, mas é isso aí meu fi, a intenção aqui é mostrar pra você que tem dúvida ou acha que não dá certo, kitnet num lugar mais simples ou num lugar, só lugar chique ou só no centro da cidade, vou mostrar pra vocês que não é assim e que tem muita gente que constrói e eu tenho certeza que aluga e aluga muito bem, viu fi, olha aí ó, tamo chegando já gente, tamo chegando, eu nunca cheguei aqui, nunca vim aqui né, na verdade, é um amigo nosso né, do Chaveiro Xavier, ele foi em casa, tem até vídeo dele no canal, ele colocou nossa energia solar, nossa energia solar, nossa, nossa fechadura digital, ele trabalha na Paulista aí, na correria, há mais de, acho que de trinta anos, ele vai falar pra vocês, a hora que eu chegar lá, lá na Paulista, chega viu meu fi, é quebrada nada, será, fi, quem não conhece não entra não, entra ou não entra, e ainda o cara vem com o carro lacrado assim mano, é B.O. hein, dá ruim não dá não? você já ligou, você não ligou não? Lógico carai, lógico, você tá bom, o Edgar apareceu na minha, Xavierzão, quanto tempo hein mano, já tá tentando hein Xavier, eu nem posso não gravar porque ó, tá escurecendo gente, se escurecer, pra quem não conhece eu coloquei a fechadura do Edgar e lá a gente começou a desenrolar e ele me incentivou com as kitnets, não com as kitnets não, com as casinhas né, vamos dar um pulo lá na laje, vamos lá na laje, vamos lá na laje, vamos lá na laje, ó, ele, eu falei no começo do vídeo, ele foi em casa, ixi dá pra passar aqui, como é que ele desenrola esse bagulho? mano, o bagulho é louco velho, o bagulho é louco, travou foi tudo, ó vamos lá, vamos subir, nós já sobe aqui, no 12 gente, você segura pra nós aí, chefe você já fez muito risco eita porra, que vista bonita da porra, vamos começar a mostrar o que ainda vai acontecer aqui vai subir então aqui vai subir carai que da hora velho, olha isso aqui gente mano, que vista bonita velho os mamona bateu lá ah, foi ali, ali é mariporã já não, aqui é cachoeira não é mariporã? é uma pedreira, mamona bateu aqui carai, nossa velho aqui tem uns boi o que aconteceu aqui? aqui tem uns boi, aqui sobrou meu Deus enquanto os caras não dá o gato de acordar, tem aquelas tendas da invasão tá bom, porque aqui acho que a tendência é agora não ser isso nossa, olha que terrenasso gente e aqui é de quem esse terreno todo? é dos portugueses aí, olha, tem umas casinhas antigas lá, tá vendo? ah, então eles são os donos é, são os donos eu acho que é várias famílias ali é o Rodonel, abandonado já há 10 anos já quase cara, que fantástico, velho e aqui gente, olha, quebradão mesmo, mano, bagulho é brincadeira, aqui é Fontales? aqui é, foi o de Maia é, meio divisa com Fontales, Recanto Verde pra lá é o Tramonel quem conhece sabe o que é Fontales, meu filho é brincadeira, e aqui é a sua casa? é olha o tamanho do império que o maluco tem mano, o maluco é doidão, velho sala de cinema, caramba de coisa toda, né velho e aqui era um pedacinho do seu terreno sobrando, não é isso? não, aqui era meu terreno aqui era um terreno que eu comprei depois que eu vim pra cá depois dessa casa é aí o cara ficou, vou vender, vou vender, eu duro, duro, duro vamos fazer um resuminho como eu tenho esse terreno aí o cara queria vender o cara morava na Baixada aí ele vinha aqui uma vez ou outra aí eu falei, meu, eu quero ficar soltando o que que você faz? ele falou, ah, vê aí eu falei, eu te dou 12 cheques nossa, velho comprei esse terreno em 12 cheques voltava um, voltava o outro aquela história aquela loucura, né? vou dar uma seguradinha aqui pra cobrir um era um golinho, velho não é mole, mano isso em 2000 2004, 2005 quanto valia esse terreno, esse aqui? vale, vale seis conto? seis conto meu povo, é o que eu falo pra vocês terreno só valoriza quem investe terra não erra quanto vale agora? acabou de vender quanto esse aqui? acabou de vender esse é o dobro do seu? não, é igual é igual? são três, acabou de vender quanto? cento e vinte pau barrinho simples contratinho de gaveta, tá? ah, não tem nem documento não, contrato de gaveta porque aqui não tem os membros normalmente a casa do meu pai também é assim contrato de gaveta não tem, não tem ainda não vamos falar uma coisa se você parar pra pensar 2006 pra 2023 24, vamos pô é vinte anos não dá nem pra fazer essa eu nem sei fazer essa conta vinte anos de valorização, gente de seis pra cento e vinte cento e vinte cento e vinte cento e vinte mano, deu pra valorizar hein mano detalhe eu ia vender esse terreno na pandemia e eu começo a construir na pandemia olha, olha a diferença é, você foi lá na pandemia em casa né é, na pandemia eu ia, eu ia vender na pandemia constrói, a esposa não constrói constrói, não constrói o pessoal ia fazer o sonho meu aqui ó ia ficar vendo o cara fazer ia ficar chupando o dedo né é então aqui é um futuro que você vem depois aqui mas aqui já aqui em cima vai subir mais quantos andar? dois ou? só mais um vai chegar na metade ali vai chegar aqui ó é, mais ou menos aí tem telhadinha e papapá sim, sim então isso daqui quantas casas vai ficar o total aqui pro projeto? aqui três ou quatro né aqui em cima? aqui em cima lá embaixo? aqui já tem duas, duas suitinhas e tem umas três lá embaixo então eu já tenho cinco já quase andada top, a média de aluguel aqui você tem ideia? ó, quero fazer aquele combinho internetinha que dá pra fatiar papapá caminha no celular dá uma enchidinha porque esse você tá brigando eu acho que pega uns novecentos e cinquenta aqui novecentos e eu tenho elas meia semi-imobiliada também que você vai ver lá e aqui você chegou a ver umas por aqui? tá, tá é essa a média de preço? é, exatamente gente, é o que eu falo pra vocês mano não tem como ser menos muito menos que mil reais é isso mano qualquer lugar de São Paulo tem um... tá quantos anos de obra já? quatro anos já? não, dois dois anos? dois, não, de obra eu não tô dois de obra que eu tiro a terra porque era assim ah, você foi tirando a terra é de caída ah, tá manda, manda que eu quero postando aqui bora descer lá então bora lá gente descemos aqui na missão bora lá edita tudo filho olha que top véio você que vai fazer divisão separada mesmo vou fazer divisão separada porque eu não sei se futuramente eu posso vender sim então a gente não sabe o dia da manhã sim, lógico pode mudar né e outra se valer a pena pra você esse aqui é o meu pedreiro deixa eu apresentar o Genildo gente boa se eu esqueci faltou o Juarez 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 que isso tem nada não meu filho você tá bom meu filho só de construção meu filho depois depois eu vou te mandar o link o vídeozinho que você assistiu pode postar lá se tiver FIP perdido por aí aparece hein mano ó o pedreiro é bom pode importar sim rapaz olha aqui ó ó o Murinho o pedreiro Genildo o bichão tá tá no alinhamento hein mano tá no alinhamento você já vai? já tá indo ladrinho obrigado já deu já por hoje chega bom descanso bom descanso mano valeu mano amanhã o melhorado não daqui que eu já vou descer tá jóia vai com Deus vamos embora olha os danados cimentãoz só CP2 hein meu filho cimentão bom e aqui a sua casa ficou aqui eu depois vou colocar uma pedrinha né sim um mármorezinho gente aqui eu não vou conseguir abrir a câmera muito porque se eu abrir ó perde toda a qualidade que já tá escuro tá vendo? ó aqui já é uma aqui é o futuro é já uma né lavanderia certo lavanderia piazinha aqui cozinha balcãozinho tv que top geladeira certo ventilação cruzada ventilação cruzada vai deixar aqui uma janelinha alguma coisa na porta não aqui é a porta né da entrada dessa casa sim sim só se abrir a porta entendeu? pra esse inquilino vem por aqui certo lá é o outro inquilino aqui são duas só pra vender deixa eu ver um negócio aqui aqui né já é wildo pra caralho aqui não dá pra abrir uma janelinha se quiser se um dia boa ideia um dia sabe por quê? porque você mete a ventilação cruzada aqui fechou vou colocar uma janelinha aqui não é uma ideia né mas aí você pensa que aqui também vai passar aqui ó sua energia não pode esquecer dela é isso também é mas você ganha uma ventilação cruzada top hein mano é eu posso colocar esse painelzinho aqui é a ideia é boa a ideia é legal deixa eu ligar também a câmera vamos ver se nós conseguimos gravar aqui gente banheira banheirão né velho nossa senhora mano porque depois eu vou te falar teve uma mudança de plano por causa da minha esposa que as duas aqui em cima então a gente é a mulher que manda né não é nada ó duas que top deixa eu acender a água aí pronto melhorou melhorou agora já dá pra ver melhor tetinho rebaixado depois colocar o gessinho aquela história lá né tem um gessinho vai pôr não vou colocar um gessinho ou um pvc eu to pensando no pvc pra não ter problema de manutenção no banheiro cada um tem uma ideia sim 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 lá embaixo você vai entender o que eu fiz sim aí vem pra cá ah lá embaixo ta pronto já né tá pronto por isso que vão deixar a cereja do bolo por hoje pode crer ó quartinho do meio caramba que top na verdade aqui é sala é é nossa grande pra cá é uma é você ia fazer uma só aqui ainda só uma você é doido não velho muita perda de dinheiro não dá aqui é outro quarto dois quartos então então aqui não é nem uma kitnet que é uma casa pô nossa enorme cara porque eu pensei em um casal com um filhinho não sei um teste mas eu acho que vai dar certo e pega uma moedinha a mais sim casinha cara cara é aquele papo casinha uma duas três casinha quatro cara é aquele papo xavier não é porque dá errado ou dá certo com um que vai dar errado com o outro as vezes dá certo pra você e tá tudo bem mano vem pra cá aqui já é outro entrou lá pelo entrou pela nossa vai fazer uma casa só que é muito grande é ó entrou pelo corredorzinho certo aqui eu vou fazer um rauzinho de que nem fosse apê tá como apêzinho por quê porta aqui uma portinha fechada aqui quem mora lá vai pra lá ah tá certo certo aqui a portinha dele e aqui vai ser a escada pra outra né entendeu ah tá ó já deixou no jeito já deixou o arranque o arranque tudo bonitinho tá vendo se não deixa isso aí depois dá um trabalho gente nossa aonde a gente tava lá em cima aqui também já deixou os arranques então você entrou aqui vai vai aí o rauzinho que você fala vai ser aqui assim tipo uma mesinha essa lavanderia daqui de dentro venha pra cá tô estudando ainda ah tá porque aqui é uma lavanderia não é tão grande aqui eu já vi é aqui é a lavanderia acho que tá grande pra caramba aqui já ó vamos aqui aqui seria a sala deixa eu ver se eu consigo abrir só que agora esse quartinho de bagulho que seria o quartinho que você tem certo eu tô pensando em derrubar essa parede e deixar tudo grande porque se tiver um filho porque aqui não é dois dormitórios aqui é só um com suíte certo então essa daqui não é muito grande não que é aqui ó a entrada é aqui aí vai ficar o que aqui? sala sala banheiro banheiro certo grande pra caramba também o banheiro mesmo esqueminha e lá um quarto que é onde a gente entrou naquele lá cozinha aqui cozinha onde vai estar o cimento aqui e a geladeira? geladeira ali e aqui a pia aqui é e aí aqui vai ter uma porta aí começa a suíte sim aí é o quarto é banheiro ali não tem porta aqui só vai ter a portinha do banheiro ah tá vai ser uma suíte é uma suíte quanto deu essa passagem aí? deu sessenta? deu sessenta ficou no talo no talo no talo porque eu não tinha esticado até bom pra quem for fazer isso agora eu estiquei o verão ó eu não tinha esticado aqui embaixo ah agora agora eu ganho o que eu perdi aqui eu ganho na de cima sim 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 se eu fizer o espelho isso mesmo deixa eu só fazer um parente aqui gente essa essa ventilação aqui todo mundo pergunta assim mas e se a minha casa é vamos supor aqui é terreno declive aí o cara vai a terra por quê? porque não tem ventilação essa é a solução da ventilação tá vendo? é um corte na laje ó que você vai fazer se o cara construir do lado é a ventilação ele pode fechar tudo a ventilação sempre vai vindo de cima a ventilação é luz e vento então você pode ver que essa vai ficar ficou ficou assim é que você tem essa visão Xavier eu pra mim já tá enorme esse tipo aqui seria já outra né não sem sacanagem pô isso aqui pra mim é uma kitnet enorme então vamos lá embaixo agora que você vai entender é que você tá achando que o bagulho é pequeno mas isso aqui é grande pra caramba a hora que meter o gesso em tudo isso aqui nossa fica bonito cara coisa mais linda 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 então aqui é na obra ainda então a gente viu o que vai acontecer lá em cima futuro presente e agora atual passado bora pro passado não agora o passado que já foi feito é tá pronto será que tá pronto Edgar? não sei não hein só pergunta será que tá pronto? agora eu quero ver isso aqui aí é já entrada aqui tudo entrada separada da sua casa não tem nada a ver não olha a casa do cara o cara é mó caprichoso que top né mano aí o cara já tem entradinha separada terreno aqui dá quantos metros terreno? você lembra? eu ganhei cinco e quarenta cinco e quarenta por vinte e cinco vinte e um vinte e um nossa cinco e quarenta por vinte e um quantas unidades vai pôr aqui? colocar três quatro cinco seis, sete, talvez oito talvez oito talvez oito talvez oito eu vou pôr como oito porque esse talvez não existe oito dando pra colocar até mais né? tá tá você viu o tamanho dessa mas eu peguei sua pegada sete eu fui na sua pegada eu acho que o seu terreno ou sete casas xavier você tá falando vamos pôr sete um terreno de seis mil reais cara a gente tá falando em menos de mil reais o terreno cara depois da curiosidade do pessoal quanto gastou em cada kitnet eu vou te falar que eu já tenho um parâmetro tem também? isso é difícil viu normalmente as pessoas só gastam tem um parâmetro sim sim olha lá olha só aqui é o que? aqui já é aluguel aqui já é meu ah é da sua casa é eu morei aqui antes de construir antes de construir a sua? é a escada era aqui ó aí você construiu em cima aqui é a altura da rua essa laje essa da 283 não 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 digo assim já era o piso da rua lá é aí essa casa aqui você deixou e você construiu pra cima essa casa ficou vazia cinco anos minha mãe já vinha minha mãe já vinha minha mãe já ficou doentinha aí ficou cinco anos vazia e ainda porque entrava dentro do meu corredor ah tá agora não porque aí eu comprei o terreno eu fiz a entrada vocês só quebraram esse pedaço é é caralho que fantástico mano entendeu? então já tem duas ou uma aqui? uma essa é dos membranhas ainda meu filho você tem muito espaço aqui sabe? é que tamanho do documento é muito barato pelo tamanho você tá perdendo ó aqui você fizer no mínimo duas que dá pra fazer três a novecentos aluga olha lá olha lá olha que bonito gente que tá ficando isso aqui bora lá então agora mostramos a laje que vai acontecer a obra que tá andando aham agora a gente vai mostrar o que tá quase pronto mas ainda faltam os detalhes que eu tive um probleminha de umidade uma coisa que eu vou falar pra você não pinte a casa antes de fazer um telhado ou fazer a segunda laje porque o ansioso quis deixar tudo bonitinho se ferrou tive problema de água escorrendo agora parou porque eu já bati a segunda laje mas ainda eu vou dar as retaquinhas então isso é importante não pinta só pinta depois que tiver um telhado é gente não se ferra nossa véi que bonito bagulho entendeu? caraca tem umas coisinhas pra fazer isso aqui que deu ai que doca mas agora tá sequinho agora é só agora é só pintar de novo não tem jeito de colocar uma uma aqui falta só a luminária e algumas tomadinhas e um redorquinho de pintura e aqui é exatamente a planta de cima olha que fantástico pra quem queria saber como podia ficar a casa tá aí ó o cara já consegue ver mano porque é difícil entender na obra eu consigo entender mas muita gente não consegue não é fácil mesmo mano olha que grande a lavanderia que ficou é a lavanderia ficou legal nossa véi fogãozinho já tem uma máquina de lavar que eu já comprei baratinha vou colocar ai você vai deixar toda mobiliada com máquina de lavar e tudo a princípio eu vou deixar duas se der certo eu sigo o baile se não der certo corto e alugo vazia depois que top mas até com máquina de lavar ó você que tá construindo paguei setentinha nesses depósitos uma paradinha é uma paradinha do nada uma vaca é aqui mesmo olha lá mano olha aí o bagulho mano que diferente que doideira mano olha isso aqui cadê a câmera joga ela aqui olha lá eles andando o inquilino que vinha aqui mano o cara tá boneco enfim barato hein esse valor gente você tá pedindo barato hein é cheguei olha lá o PVCzão que top olha já tá com tem um contatinho bom pro cara do PVC depois eu te passo amigo meu ele tem a fábrica que toque esse tá bonito o acabamento quartinho mas enorme o bagulho velho isso tudo é umidade que deu por causa da laje deu umidade por causa da laje que merdinho cara olha lá também deu tudo novinho mas é bom mostrar também real caralho real nossa velho ô Xavier por que que você não tá alugando isso aqui ainda cara porque eu tô sem água e sem luz mas por que não tem não conseguiu ainda porque os caras não minto minto porque eu não tinha batido a segunda laje por causa da umidade ah tá ah tá por que cara nossa que lindo não tem luz aqui né ai que dó gente nossa mas tá lindo demais isso aqui será que vocês estão conseguindo ver legal cara tá sim olha isso nossa que caprichoso cara bacaninha né muito bonito mano é com licorzinho nossa muito bom gosto aqui é ainda isso aqui foi sua esposa que escolheu com certeza né não foi não você não ai que da hora nossa bom gosto danado hein é é de plástico é plástico nossa velho não parece é da Lorisette é plástico top não sei e aí falta a caixa aqui a caixa tá lá em cima né tô trazendo as coisas um pouquinho quando for mesmo finalizar a pintura a portinha contém ela montada essa porta tá já vejo batendo tudo sério um batente é que legal eu só tive que fazer um rematinho que não veio eu joguei eu vi o que fiz joguei pra dentro pra que tava dando uma pegadinha aqui ah tá agora tava bonita gente eu vou falar mano se sou eu essa casa tá alugada vazando tudo hahaha não mentira vazando não dá não mas eu ia ficar louco a ideia do magazine da TV é pra neguinho não ficar furando furando cara barato né 89 reais Magazine Luiza 15 o frete mas ainda valeu a pena então porque aquele negócio 105 reais quanto que é pra pintar aqui só de tinta é se o cara entra e sai você tem que pintar às vezes você nem pinta isso aqui velho e ó a tinta escura embaixo duas cores você que teve essa ideia também foi nossa velho que legal gente porra pra caramba velho não as cores ficou muito legal jogada o cinza é o pílula cinza é o cinza tá tudo passado a fiação só falta ligar mesmo na rua tá ligar lá legal cara legal então essa é a casa essa é a casa 3 agora a gente vai pra casa 2 eu acho que aqui a gente vai precisar pegar uma luz liga aí de novo só esse meu flash deixa eu ver se nós consegue é meus filhos vocês acham que é moleza fazer vídeo não é não em obra aí ó escureceu da nossa mas agora ficou bem melhor hein agora dá pro povo enxergar pô cara são três cinzas aqui né Xavier três cinzas três cinzas não tem branco gente tem noção olha um cinza escuro cinza mais claro e outro cinza aqui ó liga aí de novo só que a câmera pra gente pegar ali aqui a cozinha então o que que vai ser sofazinho certo certo uma mesinha aqui talvez né geladeira aqui ou aqui aí ele vai decidir mas acho que vai ser aqui e é isso aí ó e esse canto aqui o fogão esse é o fogão fogãozinho tá vendo pirazinha já no esquema porra que show de bola ó essa planta não é igual a da de cima né totalmente diferente é mas aí eu engordei e dei aquelas mudanças lá é aquele facinho de luz lá que você viu lá olha lá gente isso aqui ó e dá toda a ventilação dentro dessa casa pro banheiro ó é banheiro aqui? é banheiro tem ventilação aqui tem ventilação que é a cozinha entendeu? cara ficou a ventilação lá a ventilação aqui nossa muito bem acabado né e o banheirinho hein? a suíte suíte top gente nossa lindo banheiro hein cara que bom gosto nesse banheiro e essa faixa incida? você que inventou também né? eu que inventei e pior que fica bom ainda descarado descarado igual de inventar as coisas mano que da hora velho olha que legal tudo preto e ainda pode fazer as coisinhas ainda também mas já já um dia você faz o banheiro funcionar chega na água né? ah sim aí que você vai puxar o relógio pra cada casa ou não? um pra cada casa porque é aquela história que eu falei pra você se eu decidir vender já tá tudo pronto entendeu? aqui vai encontrar uma casa dessa é fi mano nada nada você tira mais de um milhão num prédio desse é fi 3, 6, 9, 900 pila mano essa também eu gosto eu gosto daquela que tem o charme do terreno e pá mas essa aqui eu achei ela bacaninha mais intimista né? é eu gostei dela o painelzinho gente isso é básico tá mano? leva isso pra vocês você coloca isso aqui você não tem dor de cabeça se o cara em que ele não sai as vezes a tinta tá boa você nem repinta ou retoca só e já é aqui ainda tem que fazer uma limpeza porque é a história que você sabe né? mas tá super bom mano quando eu for alugar vou pegar uma pessoa ou eu mesmo bem e já dou aquele aquela sim sim aquela mais detalhe olha eu vou falar aqui o terreno não sei se vocês percebam pode ser que não por vídeo é difícil mas o terreno ele não é certo aqui tipo 100% quadradão né? ele tem bastante corte pra lá a parede é pra cá essa daqui é pra cá o bagulho é tudo maluco e o cara mesmo assim acertou o piso de uma forma que ficou bom claro isso aqui o inquilino nunca vai ver se tá bom ou se não tá mas quem entende de obra entra e vê sabe? mas olha aqui ó o piso ficou bom mano vai tudo quanto é lado velho e não não teve que fazer nem de lado né? nossa ficou bem legal os cabos olha lá já abaixou o cabo aqui enquanto eu só vou falar com vocês aqui gente olha que coisa mais linda ficou isso aqui né velho bem acabado pintadinho ó são detalhes que faz toda a diferença você vê ó uma borda dessa na janela branca ó olha já ficou uma coisa totalmente diferente ó tá vendo? na janela também você vê só um pequeno detalhe que vocês vão fazendo a coisa ficar bonita ó não fica aquela coisa lisona quadradona fechadona sabe? meu fantástico né? olha eu gostei bastante viu do acabamento ficou bem bacana você viu oi você já deixou toda a infraestrutura da internet pra chegar aqui em todas as casas? já tem não aqui eu vou rotear né? vou fazer um espelho de roteador aqui chega um fio pra chega uma fibra pra cá aqui eu roteio e... mas não conseguiu rotear pra dentro da casa? não ah tá eu vou deixar porque eu tenho um exemplo na minha casa que dá certo deu? lá pra cima pro cinema eu pego meu roteado e mando embora né? entendeu? mas se tiver a oportunidade de fazer isso é uma dica pra vocês gente você deixa um roteadorzinho dentro de cada casa essa ideia de rotear a internet é fantástica você oferece pra pessoa se ela não tiver satisfeita ela pode contratar a dela se ela quiser né? é mas se você deixar já com o cabo cara não dá erro mano o cabo chegar lá põe só um roteadorzinho dentro da casa não dá erro bora lá? vamos lá e essa aqui é a casinha 2 porque a 1 eu conto como se fosse essa daqui essa grandona né? que no caso vai virar 3 essa daí depois que não é possível é meio é meio é meio né? é aquilo aí o inquilino decide o que ele faz ali entendeu? porque se eu faço parede é encurta demais deixa eu ver nossa ficou fantástico aqui de grande hein? cara aqui é quarto e sala junto né? é aí aí quiser fazer uma divisorinha com guarda roupa ou até uma madeirinha chamozinha sim um ripadinho é a pessoa vê o que ela faz é ou você mesmo depois com a necessidade você vê mano sabe por quê? porque o inquilino em si ele não tem essa dimensão sabe? quando eu fiz a minha lá também eu fiz interiço a primeira laje aqui embaixo da laje cara e o inquilino o primeiro que foi eita não tem nada não o primeiro que foi era arquiteto aí foi de boa aí o segundo foi com um pouco de medo vamos lá gente bate no trem aqui ó essa aqui ó essa aqui ó então o primeiro que foi ele deu certo porque ele era arquiteto aí depois eu fiz um ripadinho de madeira aí dividiu e ficou bom demais ali vai ser a TV e aqui o quarto então é aqui o quarto a pessoa vê se fosse solteiro um casal eu acho assim é uma casa fresquinha é é mesmo ela não tem cheiro de umidade é isso que eu ia falar ela é fresquinha e não tem umidade né? não fiz a calçada ainda tá? nossa e não tá dando umidade aqui? eu compro até uma besteirinha porque a coisa que eu te falei a água seria a laje né? não acho que deu pouco então hein? muito pouco filé mignon tá aqui falou das 3 né? vai ser as 3? é quanto? 500? não é 500 500 eu tenho que comprar essa caixa com rosca pra não ter que ficar fazendo dando muita manutenção de limpar direto ainda mais lá em cima que é aberto né? você vai pôr o telhado lá vou pôr o telhado é vou pôr o embutidinho né? eu quero fazer um lancinho charmosinho igual as tuas quadradinho fechadona né? eu já tenho um design legal né? o baile esse aqui ainda não tá bem todo acabado mas a ideia o conceito continua sendo o mesmo e aqui o que? é ardósia? ardósia polida indico também fica legal pra caramba passa a mão nela e barato né? sabe quanto eu paguei nisso aqui? 90 90 reais é é aí você põe uma cuba de vidro aqui é a de vidro eu comprei a de fibra de fibra fibra durinha aqui isso aqui ainda vai em processo e o vaso é bonito os vasos que você usa não é vaso sem plano e você vê que meus boxes eles estavam espaçosos né? é demais ficou bem espaçosos ficou fantástico e essa ideia pra você passar pra galera com a nossa também essa ideia pra você passar pra galera é não tem problema de manutenção em banheiro em matéria de pintura eu fiz o PVC que eu acho que ficou charmosinho com cinza e branco e o resto é azulejo até o teto gasta um pouco mais? gasta tá? você sabe disso mas futuramente eu evito o lance de ter que ficar toda hora mandando pessoa ali pintar teto eu fiz isso principalmente por ser casa na parte de baixo não sei se você chegou a ver as minhas primeiras era com aqui era pintado né? não cheguei as minhas primeiras daqui pra dentro era com revestimento até o teto daqui pra fora 100 e aqui eu pinto cara eu me arrependi disso daí porque toda vez que sai inquilino toca pintar banheiro é então toca pintar teto vamos falar que a gente gasta 500 reais a mais fazendo esse azulejo vamos colocar ah na hora que tá construindo é meu você ganhou é vir aqui uma vez por ano e meter uma longueira aqui dentro eu deixar bonitinho acabou eu posso levar até o teto se eu quiser é isso daí gente faz toda a diferença mesmo viu eu falei pra vocês no quem segue a gente aqui no nosso resumo da semana mano faz todo o banheiro não pinta é é uma economia burra mano não vale a pena é mesma coisa mesma coisa ardósia polida polida super legal cara paguei 120 nessa ardósia bem acabado 120 nossa vai o cara já entrou no combo eu fiz a ardósia os beirãozinhos da janela que você viu e é o que você vai fazer lá nos beirão também é e aqui se fosse pedra normal quanto que você chegou a cotar não a você falou o granito normal o granito não é granitinho é simples é um verde ubatuba você vai gastar uns 250 desse tamanho 300 só essa peça então cada uma ou seja é menos da metade isso aqui é ardósia polida dá pro cara trabalhar aqui se ele quiser meter um balcãozão dá pra sentar e comer também ó tomadinha já do lado sensacional aqui entra a geladeira né essa daqui vai ficar no canto a geladeira é a geladeirinha aí o fogão muita pessoa decide né se quiser colocar a geladeira a geladeira aqui também dá média sim é muito relativo entendeu não mas ficou fantástico é e eu só não sei como você não consegue não alugar isso aqui ai meu nossa louca 3 conto por mês é muito dinheiro velho e aqui já tem uma lavanderia enorme olha lá o poço de luz top velho máquina de lavar e até pro cara queimar uma caixinha é verdade mas você vai deixar? mas você deixaria? eu deixaria até não ter B.O. até não ter o de cima morando porque e aí? é mas prédio tem a churrascaria minha irmã sente o churrasco do cara do lado e de boa? de boa a sacada tem a sacada do meio e vai o cheiro então mas o problema é que aqui ó ela vai entrar o cheiro e a fumaça dentro da casa da pessoa isso é um detalhe que eu não deixo hipótese nenhuma cara porque querendo ou não porque mano em cima o cara desce uma casa dele é algo a ser decidido é tô comentando porque teria espaço pra contar churrascaria sim 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 mas é que tá aí o cara põe uma churrascaria põe um som aí é aí ficou põe o narguilho aí ficou o narguilho eu gosto também aí eu venho com ele também vamo lá na primeira bora lá bora lá bora lá na terceira bora lá na terceira o bom ficou o acabamento de tudo cê é louco vamo lá na terceira o edgar sabe trabalha a semana separa a merrequinha do pedreiro passa no depósito paga uma semana dá um calote no depósito uma semana de volta vai na outra vai ajeitando vai ajeitando cartão de crédito com menos solto não tem o personalité do edgar ai gente eu só tenho um vídeo essa semana no instagram inclusive você não segue a gente mano segue a gente lá mas deu o que falar esse vídeo o edgar merece personalité mas deixa eu falar sabe o que eu vou contar pra vocês que aqui eu tenho um pouco mais de tempo como eu consegui esse personalité foi assim gente um gerente falou pra mim meu ter personalité é muito simples na época né cê deposita 10 mil saca 10 mil mês que vem 10 mil no outro 3 meses seguido eu já libero o personalité pra você mas na conta do Itaú convencional é mano tinha conta normal aí o cara falou é sem ser agência do personalité sem ser era convencional eu depositei 10 saquei 10 o mesmo 10 que eu depositei que já era de outra coisa eu só coloquei e tirei aí ele falou você tem movimentação suficiente pra entrar no personalité eu sou Itaú foi assim mas isso faz uns dias já eu não sei quanto tá agora e assim foi indo gente aí com isso eu ganhei o cartão de crédito black que também não é nossa senhora mas ajudou muito na hora o cartão salvou o edgar tem o mesmo gosto que eu eu gosto daquelas viajadinha né nesses dias você tava né então eu sou eu a patroa então eu preciso dessas milhazinhas e as minhas dá uma ajudada viu gente e meu é pra isso que a gente trabalha também eu acho que é isso eu não tenho vontade nenhuma de acumular bens e dinheiro não pelo contrário eu quero que isso me sustente no caso essa aqui vai sustentar você então eu sou autônomo né então se eu não se eu não é a ferramenta que eu tinha é o tiro certo que eu tinha na minha mão e a única ferramenta hoje ainda é você né se essa ferramenta falhar meu filho e aí caiu de moto caiu de moto ferrou machucou o braço a mão não tem o que fazer percurso percurso quebrada sim quebrada paulista 25 eu faço isso há 34 anos eu cheguei pra paulista sem capacete que sorte hein não esse cara não digo assim que sorte ter conseguido 10 caras depois do favor como é bom chaveiro dá dinheiro meu filho não é assim não é trampo a gente sabe o perrengue que passa todo dia preocupação todo dia tem que pagar fulano tem que pagar o depósito e pedreiro é aquela máquina de pede pede né que a gente sabe como que é você tá de novo e quantas pizzas deixou de comer hein cara pra fazer isso aqui hein pra pintar isso aqui pra comprar uma janela ainda eu tô na eu tô na sim eu tenho uma historinha que em 86 86 eu fui despejado aluguel eu e minha mãe um ano antes de eu nascer não eu tinha 10 87 eu tinha 11 anos o ano que eu nascer em coisas da vida a gente foi despejado e o caminhão chegou um caminhão aqueles caminhão de feira chegou e pegou a minha mãe chorando pegou um monte de saco de lixo e colocou tudo dentro nossa e eu fiquei olhando aquela cena e minha mãe não queria passar pra mim o que tava acontecendo qual que era a idade sua eu tinha 11 nossa então eu vou te falar onde eu quero chegar então aquilo ficou eu digo que a melhor coisa coisa que aconteceu na minha família e na minha vida foi ter sido despejado em 1987 caramba por que? eu falei o dia que eu trabalhar o dia que eu conseguir conquistar minhas coisinhas eu só mudo pra minha casa e graças a Deus graças àquele despejo que me deu mais garra mais ânimo pra eu comprar um terreninho eu troquei esse terreninho um gol um golzinho quatro portas eu comprei esse terreno no escuro aqui era tudo barro o seu da sua casa você fala a Fernanda grávida minha esposa grávida a gente tinha que tomar uma decisão de rumo de vida eu com não, não minto a Thaís já tinha a Thaís já tinha seis aninhos Thaís sua filha é minha filha que agora você voa ela tá grávida ai que legal meu primeiro netinho aí o meu amigo parou a gente tomando uma coca-cola anos 90 tomando uma coca lá no Joamar ali na calçada ele chegou papo vai papo eu tô com um terreno ali não quero mais a cola eu falei onde que é o terreno? ele falou uns 4km eu falei 4km continua na quebrada 4km aí desci a noite com ele entramos aqui numa barreira tudo escuro terra ainda era terra eu dei umas dez pisadas dentro desse terreno pra ver se não era brejo a noite nossa velho eu falei pra ele tá feito você pega o meu golzinho? comprou foi? dozinho comprei esse não comprou do lado né que é esse aqui ó é aí depois é a história desse que eu vou levar sim sim 12 cheques o cara aceitou também duro eu fiz na cheque do Itaú ainda não era nem 5 estrela né que tinha 3 estrelas e o meu não tinha estrela nenhuma se dane se dane aí eu dei o cheque se voltava a cheque cobria o cheque pagava o cheque não é assim mano ninguém era de ouro então você vê que história né cara e é o que a gente fala você que tá aí assistindo aí às vezes você tem a sua história às vezes você tem o seu passado você tem o seu presente ou então vocês falam assim ah eu não faço porque eu não tenho eu não faço porque eu não tive eu não faço porque eu não meu eu não tenho condição financeira cara besta besta não vamos dizer assim bobo é o cara que acha que quem faz é só quem tem dinheiro e quem tem condição cara o cara ou a moça também porque tem muita mulher que bota a mão na massa que vai pra cima mas gente eu não tinha condição o Xavier pelo que falou pegando a sua deixa eu e o Edgar pelo nosso espelho a gente é da mesma a gente veio de quebrada sair pra trabalhar arrumar um dinheirinho pegar um papelão no ferro velho um bico na feira e era assim mesmo era assim mesmo a realidade é outra velho eu sou filho de empregada doméstica nordestina ainda minha mãe era nordestina chegou em São Paulo semi-analfabeta pra cuidar de 5 filhos e o que ela queria que a gente não virasse bandido e vagabundo que é na facinho pra virar na quebrada morando na quebrada gente o que vê é só isso mano e o pior aí você tá lá sofrendo 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 sem ter as coisas querendo ter as coisas quem que passa com as naves com os carros da hora com o dinheiro é quem tá no forre quem tá no crime aí você porra você deslumbra não tem jeito só que a gente como cabeça fresca não tem essa discernimento de falar poxa vou trabalhar que vai dar certo não é fácil velho pra você sair da quebrada ou ficar na quebrada e vencer na vida não é fácil velho mas o importante é você fazer né velho se você não tivesse fico imagina ficar em zona de conforto é fácil ficar no sofazinho todo dia é fácil ou fazer só quando tiver dinheiro é o que a gente fala filho filho de herdeiro não tem aqui não mano ah mas você fala filho de herdeiro porque você não gosta de herdeiro oxe nada mas o Edgar o Edgar me incentivou muito quando eu fui lá fazer a fechadura dele a fechadura digital é comigo meu gente tem que chamar é homem velho quando eu fui fazer a fechadura dele foi em pandemia acho que foi em 2022 me deu de presente imagina já era o esquema dele e até hoje velho é eu já eu tava começando eu até falei pra ele vou começar a tirar terra do terreno é velho e foi uma história e dois meses atrás eu queria vender esse mesmo terreno que a gente tá hoje já que já dá pra morar aqui só falta água e luz não mora porque não quer não mora porque não quer que tá enrolando isso aqui eu já tinha podido gente aqui nem pagar dinheiro velho mas dá tranquilo e bem confortável e sabe o que é legal disso tudo gente é pra finalizar o vídeo aqui é a qualidade que tá posta aqui dentro vocês acompanharam mesmo no escuro mesmo com pouca luz eu sei que não é fácil peço desculpas mas vocês viu a qualidade o capricho e o amor que ele fala sobre o bagulho eu percebi isso creio que vocês tenham percebido também essa é a diferença velho se der um inquilino que não deu certo tudo bem velho pode ser que não dê um não tem problema velho mas pode ser que dê 10 20, 30 certo cara a quantidade de gente o tipo de pessoa que você vai pôr aqui dentro é diferente cara porque a pessoa entra num nível desse aqui primeiro a pessoa fala nossa velho tudo bem acabado tudo bem pintado já começa aí aí vai ver cheirinha de casa nova né muita pergunta aí vai ver ah mas aqui não é mármore meu filho bobagem ninguém vai olhar isso eu colocaria isso na casa inclusive eu tenho que fazer uns beiral lá na balada lá em cima mas eu vou colocar isso daqui cara não faz nem sentido já está mais do que isso janela tudo de qualidade ó tudo janela boa inclusive é melhor do que a minha essa janela aqui porque essa aqui é o que é 25 perfil 23 25 o meu é 16 então ó perfilzinho bem melhor o 25 pra quem não sabe quem está reformando e construindo sabe o que é é um perfilzinho mais grosso é bem melhor eu coloquei 16 para economizar me arrependo tá porque isso daqui você vai gastar sei lá que seja 200 reais a mais cara para você trocar agora para não trocar lá eu vou gastar muito mais é não existe não existe mas as suas ficaram lindas não ficou legal mas aí você vai aprender bora o que você quiser o que você quiser agora vai sair um pouquinho já já vamos lá vamos lá mas toma um café lá eu sou básico nós então então gente é isso faça o importante é você começar a fazer o que ele fez dois meses antes ele estava querendo vender o terreno eu dois meses antes também de eu começar a construir eu estava comendo uma refeição por dia velho porque entrou a pandemia e eu não tinha condição de nada de nada velho eu fiquei numa pindaíba danada e foi o que me impressionou que eu falei ou eu vou fazer alguma coisa para sair desse mundo que eu vivo que é trabalhar ter uma empresa e ganhar dinheiro mas eu não sei até quando mano e eu preciso fazer uma renda eu não posso passar pelo que eu estou passando hoje de novo o coração não vai entrar não se eu estivesse com 50 eu não tinha pifado mano o bagulho para mim foi muito difícil foi muito difícil tem atitude tem atitude vai para cima primeiro passo tem aquele salãozinho no fundo da sua casa a kitnet tem a divisorinha lá que dá você vai fazer uma rendinha é difícil é difícil não é problema tem que ter atitude o primeiro passo vai chorar vai chorar vai chorar faz porque não é fácil é importante fazer mas é isso velho muito obrigado por abrir as portas aí para a galera tenho certeza que inspirou muita gente para quem quiser falar com ele ou pedir orçamento pode chamar pelo instagram chaveiro chaveira paulista tá chaveiro chaveira paulista lá tem meu direct direto tem meu whatsapp vai lá conversar com ele não é só fechadura digital que eu coloco eu coloco todo tipo de fechadura é 30 anos lá a gente tá aprendendo né a gente tem que desenrolar né é possível que não abra um cadeado esse cara se eu abrir eu não tô entendendo mais nada mas é isso gente espero ter inspirado vocês ter ajudado você a tomar um primeiro passo e quem sabe um dia eu vou gravar e falar assim pô lembra aquele vídeo que você fez com o xavier lá meu me impulsionou e assim como você tá falando hoje aqui cara esse é o vídeo número 1 depois a gente vai fazer o número 2 com uma fachada acabadinha que nem a sua tudo que nem a sua não a sua é que nem a minha pô a sua é dormir a sua é dormir a sua é dormir a briga de herdeiro é nada mas você conheceu minha casa cara eu não lembro se você foi no banheiro ou não mas cara você viu que nas minhas kitnets tem mais coisa que na minha casa a única coisa que não tem nas kitnets é piscina porque eu comprei minha casa com piscina gente mas se não não teria então a gente investe muito não tem luxo é uma casa legal mas simples não tem luxo não tem luxo é espaçosa é bacana é cara mas não é uma coisa de caro sabe eu não preciso ter uma pedra cara não eu não me pego nisso gente eu me pego nisso aqui ó isso aqui ó isso aqui ó uma boa pedra isso aqui é pedra boa vai durar mais da vida entendeu então é isso mano se peguem nisso gente as vezes você mostrar pros outros álbuns não faz tanto sentido quanto você fazer pra você e pra sua família então fechando esse vídeo assim espero que vocês tenham gostado um grande abraço ah peraí porra você não falou o valor eita peraí porra você não falou o valor velho eu não queria falar quanto eu ia gastar existe essa curiosidade né longe nossa direto direto de gás nossa quanto gastou quanto eu ia gastar pra fazer quantas cabes quantas casas quantas cabes ó mais ou menos nessas três semi acabadas menos eles estão acabadas né tá acabada tá acabada só detalhinho uma pela outra quarenta e cinco quarenta e cinco pila tirando terra e tudo é ou não tirando a terra a terra eu gastei dez mil dez mil tirando terra mas a terra é não vou colocar o terreno não o terreno vai dar mil por unidade gente não tem nem porquê eu gastei uma média de quarenta e cinco quarenta e cinco é ah detalhe não esses quarenta e cinco tá incluso aquela lá de batida a de cima é assim na linha quando eu faço também incluso que nem a linha que eu fiz agora eu gastei quarenta e três se eu não me engano no último então a gente tá eu tô falando esse noventa noventa cento e quarenta cento e quarenta mil já tá incluso aquela laje batida ah mas tem que ser né porque por mais que você não vai construir em cima acho que a lajinha vai vir então eu tenho três acabadas e duas que já tá no passo pra ser acabada se tirasse a laje ia cair pra quarenta mil é isso mesmo nossa laje é caro gente mas eu não abro mal e laje lá no que? H12? H8 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 H12 acho que eu vou fazer na última eu tô decidindo entrar nas caixas lá ah tá então é isso gente você vê que é uma laje de fechamento e não deixa de fazer você vê que não é tão caro ah mas eu não tenho cento e quarenta mil eu também não tinha meu irmão você tinha? eu não vi esse dinheiro nunca tive na minha conta esse dia você já teve cento e quarenta mil na conta? mas você já teve? não eu não sabia que ele saiu da onde ele veio eu não sei é isso gente é tipo um milagre vai pra cima fica pensando não vai pra cima só faz filho só vai mas é isso um grande abraço e até o próximo vídeo chaveiro Xavier Paulista abração pra vocês um abraço obrigado tchau tchau tchau